Outro verão aconteceu Fim da ilusão, tudo morreu Momento em paz O que se deu, não nunca mais, tudo morreu E me sono enamorado, mas de teu marido Fazer tudo certo, como a vida diz E me sono enamorado, mas de teu marido Não ouvir maldade, não ser infeliz Outro verão aconteceu Fim da ilusão, tudo morreu Momento em paz O que se deu, não nunca mais, tudo morreu E me sono enamorado, mas de teu marido E ter sempre visto o que é o melhor E me sono enamorado, mas de teu marido Ser marido Ser marido dela E sempre ser feliz Outro verão aconteceu Fim da ilusão, tudo morreu Fim da ilusão, tudo morreu Com o marido Ser marido dela E sempre ser feliz E me sono enamorado Fim da ilusão, tudo morreu Fim da ilusão, tudo morreu Fim da ilusão, tudo morreu Aparentemente Fim da ilusão, tudo morreu Fim da ilusão Fim da ilusão Fim da ilusão Vem pégate um pouco Que vou fazer contigo o que tu queras Por isso pegate um pouquinho, ai E vamos ser um suavecito Por isso pegate um pouquinho Essa vaca, verde comigo, ai Notte perfeita La notte é perfeita se lasci lei per me Notte incerta La maledetta morte que o amaco, ai Por isso pegate um pouquinho mais Por isso pegate um pouquinho, ai Por isso pegate um pouquinho D��erno teu amor, poquito, um pouquinho Por isso pegate um pouquinho mais Por isso pegate um pouquinho, ai Por isso pegate um pouquinho Que tu tens o che eu necessiro Pegate um pouquinho, ai zug damo o perfeita num fogo de vida Perdo a testa enquanto asco a tua stena Que respira, mas te imagina esta noite Sei tudo o que eu quero Hoje te espoglio, amanhã já o recordo Pegate, 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 mami Só vivemos o momento E não perdemos mais o tempo Quero roubar meu coração Agora me amam um pouquinho, ai E vamos ser no suavecito Que me basta, apenas sei de que bom esta sera E não sei que vai, o que tem que não vai? Nota é perfeita La notte é imperfeita se lasci lei per me Nota é incerta La maledetta notte que eu amado te Por isso pegate un poquito, ai Por isso pegate un poquito, ai Por isso pegate un poquito La mente é teu amor, poquito, poquito Por isso pegate un poquito, ai Por isso pegate un poquito, ai Por isso pegate un poquito Que tu queres lo que eu necesito Pegate un poquito, ai I'm looking for a night dreamin' With my heart beatin' So my darling you can see that Dame de tu amor, poquito, poquito I need your love tonight, I don't care About what people think, I'm fearless Would you make me crazy Would you make me crazy, would you be so easy? Damme de tu amor, poquito, poquito Come on Notte é perfeita La notte é perfeita se lasci lei per me Notte é incerta La maledetta notte que eu amado te Por isso pegate un poquito, ai 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 Que tu queres lo que eu necessito Pegate un poquito, ai Tchau! 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 Fernando, Fernando, dança comigo A mão na cabeça, a mão na cintura 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 Como se fosse um mar, eu deixo me levar A origem me consome, vive o meu atome A música é a vida, a vida é a libertad A voglia de imparar amor e sensualidade Dançando, dançando, dançando Mi sono preso per nando Dançando, dançando, dan-dan-dan-dan Dançando, dançando, dançando Mi sono preso per nando Dançando, dançando Dançando, dançando A CIDADE NO BRASIL 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 LALALALA 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 LALALA 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 Mangiami, fino a que te sazerou Scioglimi, é um veleno doce meu Cacciami, tanto ormai eu quero eu Usami, fino a que te servirou Bevimi, la tua sete asciugherou Portami, dove mi nasconderai Giocami, ma i miei punti non avrai Qui senza te io sbatto in aria i miei giove Ti salverou, almeno un po' ci proverou Ti schiaccerou, alle tue notti mi darou Completerou, ci riuscirou, ma che ne so Tu senza me rispogli a terra i miei se Ti straccerou, ti sfascerou, ti sfinirou Contratterou, nella tua lista ci entrou Subbia dai, con calma dai, basta così Lo voglio io, completo io E se ti basta un'ora Sbucciami, e la tua bocca addolcirou Caglimi, frutto fresco tuo sarou Mangiami, fino a che ti sazierou Scioglimi, è un veleno dolce il mio Cagciami, prima che ti cagci io Qui senza te io sbatto in aria i miei giove Mi salverou, almeno un po' ci proverou Ti schiaccerou, alle tue notti mi darou Completerou, ci riuscirou, ma che ne so Tu senza me rispogli a terra i miei se Ti straccerou, ti sfascerou, ti sfinirou Contratterou, nella tua lista ci entrou Subbia dai, con calma dai, basta così Lo voglio io, completo io E se ti basta un'ora Fucciami, e la tua bocca addolcirou Fucciami, e la tua bocca addolcirou Vê-lame, 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 vê-lame Entrando-se em minha vida, inesperadamente, meu corpo se movia entre toda a gente Imotizando meus sentidos, te aboderaste de minha mente Nunca pensé que uma mirada sua pudiera ser tão caliente Como uma flecha de cupido, o coração atravessaste Mira, meu amor, que o que eu quero é amar Al pan, pan y al vino, vino, quiero que me escuches en radio, taíno Te canto la canción de nuestro destino, conquistamos juntos en este camino Vê-lame, vê-lame, completamente, pa que te des cuenta cuando puedo quererte Besarte, amarte, sentirte, tenerte, eres tú, mi vida, yo no quiero perderte Vê-lame, fruto fresco tú serás Vê-lame, 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 vê-lame Hasta que te saciarás, sabroso Vê-lame, 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 cúp choCause eu beu-lame, cúp chocha Vêname, 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 vêname Quero besarte de la cabeça, los pies, decirte tantas cosas que te quiero Tú eres como el aire que me gusta respirar, muévete mal que te quiero gozar Vêname, 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 vêname E não te orientas, te romperé, te apartaré, te olvidaré Te salvaré, al menos algo te daré E tu sabrás que só eu sou um amor, um grande amor Vélame, vélame, vélame Vélame, vélame, vélame Vélame, vélame Vélame, vélame, vélame Vélame, vélame, vélame Vélame, 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 vélame Vélame, vélame Vélame, vélame Vélame, vélame, vélame Vélame, vélame, vélame Vélame, vélame, vélame Vélame, vélame, vélame L'altro non arriverà Vélame, vélame Viva a maternidade Mas que bella esta filha, Dio meu que maravilha A sua pança cresce já, joia de maternidade Mas que bella esta filha, Con la sera si consiglia Quando é sola, lei lo sa, Apre o cielo a eternidade Un marido aspetterá, L'altro non arriverá Presto un filho nascerá, Viva a maternidade Un marido aspetterá, L'altro non arriverá Presto un filho nascerá, Viva a maternidade Un marido aspetterá, L'altro non arriverá Presto un filho nascerá, Viva a maternidade Un marido aspetterá, L'altro non arriverá Presto un filho nascerá, Viva a maternidade Un marido aspetterá, L'altro non arriverá Presto un filho nascerá, Viva a maternidade Eu vengo sempre qui in discoteca, Per cercare qualcosa da amare A razão de maternidade A razão de maternidade Non é tão importante, A razão de maternidade A razão de maternidade Se é um gumbão da amante Estás com me, com me, com me 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 E un copter d'amore con te E un copter d'amore con te E un copter d'amore con chi Mi può dare l'amore Com me 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 E aí 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 Obrigado, muito obrigado.